1, 2, 3 Boemia A que me fez de regresso E superando e me peço A minha nova expressão Voltei pra reger Os amigos que um dia Eu deixei a chorar da alegria E a cor foi ao meu pior Boemia Saberei do que é bem distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O coelho voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher Quero que foi o meu caminho E perdurarei esse marinho Sendo a vida do meu coração Compreendeu Me abraçou Me dizendo a subir Meu amor Você me corre o aguinho Não esqueça O seu violão Pagre 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 Pois seus filhos Seus lúdios Tascaram A sonhar em nova escena E abraçar Seus amigos Pagre Vai embora Pois me restam Pagre Pois me restam consome E alegria Sem saber Que depois da boemia É de mim Que você gosta mais Pagre 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL